Hoje, sábado, dia 20 de abril, temos a conjunção de Júpiter com Urano acontecendo no signo de Touro. Essa conjunção vem sendo anunciada, propagada, badalada pelos astrólogos desde o ano passado, porque ela é especialmente interessante e auspiciosa. Essa é, sem dúvida, a joia da semana. E um dos muitos ciclos auspiciosos que Júpiter já está fazendo com vários outros planetas nesse segundo trimestre do ano 2024. Tornando essa parte do ano particularmente fantajosa, segundo trimestre de 2024. Ou, pelo menos, diante da tensão crescente que temos assistido no mundo, segurando bastante a onda para que a fervura não aumente. Eu recomendo fortemente que vocês assistam ou reassistam, para quem já adquiriu a palestra de previsões para 2024, onde eu descrevo ali as previsões para o mundo e para o Brasil. Eu estou oferecendo aqui para vocês um combo com a palestra com as previsões de 2024 e o Céu de 2024, modo de usar. Onde eu, além de interpretar, de escrever, fazer as previsões para o ano, eu dou dicas comportamentais de condutas que nos alinham com esses ciclos. Não só para a gente aproveitar a dinâmica deles, mas evitar os solavancos que alguns deles podem nos trazer. Então, desse modo, vocês podem decifrar, entender e aproveitar o Céu desse ano. Principalmente agora, nesse segundo trimestre, quando temos uma concentração de ciclos virtuosos até o meio do ano. Veja aqui na legenda como é que você pode acessar esses conteúdos. Não fique de fora. A conjunção Júpiter-Urano no Cim de Toro faz parte desses ciclos virtuosos que eu mencionei. Antes de mais nada, a onda de inovação, inovação tecnológica, científica, está em altíssima temporada. Para quem trabalha, atua ou investe nesse segmento de tecnologia, de inovação, viverá momentos extraordinários. A aceleração é outro aspecto, outro efeito de ciclo, o efeito colateral de ciclo. Se você acha que já está correndo, imagina o que vem por aí. Com a chegada desses dois, Júpiter-Urano, em Toro, as mudanças, avanços e a dinâmica se dão em saltos. E também, com isso, o crescimento, a prosperidade se dão igualmente em saltos. Oba! Investimentos, aplicações, mercado financeiro, costumam remunerar surpreendentemente bem quando esses dois se juntam, porque a fórmula deles é crescimento, benefícios rápidos e risco abençoado. A cara de investimento financeiro. E tem ainda aquela aliança super descolada de sorte com o acaso que esses dois representam. Júpiter-sorte, Urano-acaso. E se essa combinação, Júpiter-Urano, cair no seu mapa natal em casas materiais, ou em casas de jogo 2, 5, 8, eu faria apostas. Para saber em que casa que está caindo, se posicionando, essa condição, Júpiter-Urano, seu mapa natal, acesse o site marçamatos.com, calcule gratuitamente o seu mapa natal, verifica lá onde é que caem esses graus 20 e pouquinho de Toro, 20, 18 de Toro, por aí, em torno desses graus, e ali você vai ter todos esses benefícios de que a gente está conversando. Essas boas surpresas sobre as quais a gente está conversando. Agora, trazendo para o campo mais pessoal, vamos lá, olha que coisa importante. Se você está precisando que alguma coisa realmente diferente, fora do de sempre, aconteça em sua vida, como quando a gente diz assim, quer ver? Bem que podia acontecer algo assim, assado, só para variar. Pois muito bem. Eu embaralharia as cartas e apostaria todas as minhas fichas nisso e convidaria o inusitado para jogar. Conte com a sorte, conte com o inesperado, estarão presentes como nunca. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês, embora essa seja uma semana com poucos eventos planetários. O céu está nos apresentando uma coreografia mais breve, como eu falei, com poucos atores planetários. Eu espero ter traduzido para vocês, da melhor maneira possível, esse céu nosso de cada dia. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho